Bom pessoal, essa aqui é a continuação do vídeo das modificações e customizações internas de uma G25. No primeiro vídeo eu falei das externas e agora estou falando um pouco das internas. Para falar das internas, só complementando, o sistema que foi trocado de pontaria, de alça e massa, foi tirado do original e colocado o sistema de trítio. Externamente foi usada a maquineta para alinhar a parte da alça e a parte da massa foi usada, aquela pequena chave sextavada, para deixar bem fixo o parafuso interno. Outra parte que mistura externa com interna foi a colocação da base do ferrolho customizado para ser colocado esse belt clip parafusado aqui nas duas laterais. Mas indo mais para a parte interna, o cano não foi modificado, não foi riscado para a saída de exaustão. O que foi modificado aqui nessa G25 é esse pequeno amortecedor de impacto, que ele é bem útil utilizando munição mais P, ou munições fortes estrangeiras na sua Glock. Ele é colocado bem aqui na parte final da guia de mola, ele já tem o mesmo desenho do final do ferrolho, então ele é de fácil instalação e ele já fica bem fixo só encaixando. E essa guia de tungsten, que é muito mais resistente que a guia de plástico, de polímero original da Glock. É uma guia de mola reforçada e a mola também é diferenciada, é uma mola mais forte que vem junto com essa guia. A instalação dessa guia é idêntica ao pino guia original, você coloca ela exatamente como é colocada às vezes e está feito. Está instalada as configurações modificadas dentro do ferrolho. É isso aí, espero que esse vídeo tenha sido útil. Valeu!